Temos boas notícias, excedentes notícias vindas do Chile. A Constituição Comunista, que foi colocada em votação num plebiscito, foi rechaçada de forma acachapante pela população. 62% dos votos foram contra a aceitação da Constituição, que foi formulada numa Assembleia Constituinte que deu maioria ao Partido Comunista e a outros aparelhos do partido. O resultado não poderia ser diferente da Constituição, um verdadeiro desastre, dissolve o país, pois cria aí um Estado plurinacional, intercultural, regional e ecológico. Ou seja, suco aí de esquerdopatia nessa Constituição, que basicamente define que o Chile não seria mais um país, mas sim um conjunto de países que seriam formados por povos indígenas e suas terras como praticamente países independentes. A Constituição dificulta muito a exploração das terras, defendendo, então, uma agenda ecológica radical. É um instrumento que a esquerda utiliza para destruir os países, para gerar divisão e gerar dificuldade econômica. Há ainda plano para legalizar o aborto por mero desejo da mulher. E há também aí uma determinação que qualquer órgão do Estado conte com 50% de homens e 50% de mulheres, o que na prática inviabiliza várias operações. A carta acaba com o Senado, que é um instrumento de equilíbrio na política. A carta ainda define o Estado chileno como o provedor de moradia, segurança, saúde, praticamente tudo. Então coloca o Estado como o ente central da sociedade chilena. Em contraposição à carta anterior, que eles dizem que é a carta da ditadura, que criou as condições para o Chile se transformar no país mais avançado da América Latina. Um país mais rico, mais próspero, com uma política mais consolidada, um sistema que gerou o índice de desenvolvimento humano mais alto do continente. E a esquerda, obviamente, quer destruir tudo isso. Agora, nós temos aí a sinalização que haverá um novo processo constituinte. Não está claro se através de uma nova Assembleia ou da Constituição que está em vigor. O atual presidente do Chile já é extremamente impopular. Outro sujeito de extrema esquerda, que foi eleito nesse processo de desestabilização do país que foi criado pela extrema esquerda do continente, inclusive com agentes venezuelanos, com agentes argentinos do Foro de São Paulo. E não sabe exatamente qual será o caminho. Obviamente que a esquerda não vai largar esse osso e vai querer continuar o processo de destruição do Chile. Mas, por enquanto, os chelianos resistem. Foram até a beira do precipício e deram um passo para trás. Esperamos que não seja apenas um passo para trás e sejam vários outros.